Nós vamos ter três formas de administração pública, o patrimonialismo, a burocracia e a administração gerencial. Cuidado, nós temos três formas, mas a gente só teve duas reformas. Reforma burocrática, que é a transição do patrimonialismo para a burocracia e a reforma gerencial, da burocracia para a gerencial. Foi questãozinha de prova já do TJ. A questão dizia, existem três reformas patrimonialismo, burocracia e gerencial. Não, existem duas reformas, burocrática e gerencial. A gente pode até fazer um esquemazinho aqui, para não ter problema. Existem duas reformas e três formas. Quais são as três formas? Patrimonialismo, burocracia e gerencial. E quais são as duas reformas? Vamos ter a reforma burocrática, que aconteceu em 1936, pelo DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Isso acontece, o que é isso aqui? É a transição do patrimonialismo para a burocracia. O nome da reforma é sempre para onde a gente vai. Tá? E temos a reforma gerencial. E aí temos dois marcos para a reforma gerencial. Vamos ter o plano diretor, de 1995, e vamos ter a emenda constitucional, número 19, de 1998. A reforma gerencial é a transição da burocracia para a gerencial. Isso significa que bem aqui no meio, a gente vai ter a reforma burocrática. E bem aqui no meio, vamos ter a reforma gerencial. Quero ver você não acertar todas as questões de prova, depois desses esquemas. O PD é plano diretor e o S é emenda constitucional.